E hoje foi o dia dos idosos de 69 anos tomarem a primeira dose da vacina contra a covid-19 E novos postos de vacinação estão sendo abertos pela prefeitura A Luzia venceu a covid-19 e depois de tomar a primeira dose da vacina, não segurou a emoção É uma esperança de vida, né? Um dia melhor, que a gente possa conviver mais tempo com a nossa família, né? Nessa quarta-feira foi a vez dos idosos de 69 anos serem imunizados na cidade do Rio Estava louca, eu estava contando as horas Lacrei, eu lacrei hoje Lacrou? Lacrei Depois de quase um ano sem nenhum evento cultural, a Cidade das Artes abriu as portas para ser o novo ponto de vacinação no Rio de Janeiro Aqui, além de se imunizarem, os idosos também circulam por obras de arte Nesse salão, eles são vacinados sob o olhar atento do médico-sanitarista Oswaldo Cruz Nos engajamos hoje no programa de vacinação Para que a gente, no mais curto espaço de tempo possível, volte a ter o público aqui Para assistir os grandes espetáculos que a Cidade das Artes oferece Na quinta-feira, o Museu do Amanhã também vai passar a funcionar como posto de vacinação Por lá, as aplicações vão acontecer de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 5 da tarde Assim como na Cidade das Artes Acelerar a vacinação é uma das prioridades do governo para diminuir os efeitos da Covid-19 em todo o estado Música 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 Música